Abertura 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 Vamos ao passo a passo. Vamos ao 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 passo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Boa noite. Boa noite. Boa noite. . 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos ao passo a passo. Vamos lá, vamos lá. Aplausos 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 . 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 Vamos lá. 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 . 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 Aplausos 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 Boa noite. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, 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 bom Obrigado. 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 Preston, tell me you, how do you like you're in Saldas? Yeah, Saldas is cool. It's a little bit of a small town, but my wife, she's from a little town, so it's not too bad for us, besides the fact we can't talk about it. para falar com ninguém, mas além disso, é tudo bem. E como você gosta dessa atmosfera? É bom, é muito divertido. É divertido jogar em frente de algumas pessoas, que gostam de cair e ser loud, então é sempre bom e eu realmente gosto aqui em Saldas. Então você pode dizer que o primeiro ano profissional é uma boa escolha para Saldas? Sim, é um bom primeiro ano, eu estou muito ansioso por estar aqui, é um pouco diferente do Estados Unidos, eu estou tentando ajustar e acho que estou fazendo um bom trabalho agora. Ok, boa sorte e vamos ganhar! Sim, certo? Ok, boa sorte. TikTok! É um bom eijo que vai jogar novamente, os bastidores aqui. Ah! Ah! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! . 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 Boa! Boa! . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 O que é o que é o que é? Boa noite. 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 O que é isso? Bravo, 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 bravo! Bravo, 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 bravo! Bravo, 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 bravo! Well, I would like to have two minutes to go over the place of the average. É tudo bem, é tudo bem, é tudo bem, é tudo bem. É tudo bem, é tudo bem, é tudo bem. É tudo bem, é tudo bem. É tudo bem, é tudo bem, é tudo bem. 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 É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem, é tudo bem. É tudo bem, é tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem, é tudo bem. É tudo bem, é tudo bem. 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 É tudo bem, é tudo bem. 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 Abertura 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 Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. 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 Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos lá. 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 Vamos lá.